O governo do estado lançou nesta semana o programa de iniciação científica para as escolas públicas. Ao todo, 250 bolsas serão oferecidas aos estudantes do ensino médio, técnico integrado e aos professores que se inscreverem nos projetos de pesquisa científica. A Laurane França tem as informações. Professores e alunos de ensino médio e ensino técnico integrado ao ensino médio das escolas públicas aqui de Mato Grosso do Sul, sejam elas municipais, federais ou estaduais, podem se inscrever para o PICTEC, o programa de iniciação científica e tecnológica lançado pelo governo do estado nesta terça-feira. Esse programa, segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, tem um investimento de mais de 1 milhão e 600 mil reais. O ensino, a ciência e a tecnologia aqui de Mato Grosso do Sul. O edital abre nesta quarta-feira, vai até o dia 27 de maio deste ano e vai prever aí o pagamento de 250 bolsas para professores e também para os estudantes. Os professores recebem uma bolsa de 800 reais mensais e os estudantes recebem uma bolsa de 400 reais mensais. Ambos recebem aí por um período de 12 meses. O representante da Semagro, Jaime Verruck, defendeu que esse processo de pesquisa e também de educação é um elemento muito forte, principalmente agora em um momento que nós vivemos a pandemia da Covid-19 e que destacamos aí ainda mais a importância da ciência. São fundamentais. Nós não vamos sair desse processo todo dia, tomar uma nova normalidade ou anormalidade sem ter que trabalhar com ciência, pesquisa e, obviamente, conhecimento que é a educação. Para o presidente do Conselho Superior da Fundect, Ricardo Sena, o tripé ciência, tecnologia e inovação é um elemento estratégico, principalmente para ressaltar agora, também nesse momento de pandemia, a importância e o papel fundamental da ciência para as nossas vidas. A gente está vendo, por exemplo, nesse momento de pandemia, a dependência que o Brasil tem de insumos importados e medicamentos importados para o combate à pandemia, para o tratamento clínico dos pacientes com Covid. Então, essa dependência é algo que, de repente, o estímulo à pesquisa, o estímulo ao fomento, ao financiamento de bolsa de pesquisa, pode reduzir essa dependência do Brasil ao longo do tempo. Ricardo Sena também destacou que, por conta da biodiversidade, o Mato Grosso do Sul é um estado propício para o desenvolvimento de pesquisa científica e que as pesquisas científicas, elas levam em consideração vários princípios. O segundo motivo é que a pesquisa, ela tem dois princípios, né? A pesquisa, ela tem um princípio científico e ela tem um princípio educativo. Ela, como princípio científico, ela tem o papel, ela, enquanto método e técnica de pesquisa, como elemento da ciência, ela tem o papel de promover a investigação dos fenômenos naturais, fenômenos sociais, enfim, e gerar um conhecimento e transformar a realidade que nos cerca. E como princípio educativo, a pesquisa, ela modifica a relação professor-aluno, ela ressignifica o espaço da sala de aula, o espaço da escola, ela estabelece uma nova metodologia que é a de aprender a aprender. O edital completo está disponível no site da Fundect, fundect.ms.gov.br. Entre as regras estabelecidas por esse edital, está de que os professores precisam estar vinculados formalmente a uma escola pública, aqui de Mato Grosso do Sul, e terem pelo menos mestrado ou doutorado. Há também algumas regras para os alunos que podem ser conferidas lá no site. Mato Grosso do Sul